Se você seguir esse vídeo passo a passo, não tem como o seu azulão não cantar alto. Eu vou passar dicas para o seu azulão voltar a cantar muito alto e cantar firme e cantar em todo local. Sejam todos amigos, se você não é inscrito aqui no canal, confere a inscrição de vocês. Não se esquece de deixar o like e o comentário sobre as dúvidas de vocês. Hoje a gente vai fazer do zero um azulão cantar alto, passo a passo junto com vocês. E eu já vou começar pelo final do vídeo, que é com alimentação, que é muito importante. Vocês vão precisar de uma boa alimentação para você estar esquentando e fazendo os azulões de vocês cantarem mais rápido. Todos os dias coloque um petice, como um pepino, como um giló. Coloque um milho verde também, isso aqui ajuda demais a energia para o seu azulão voltar a cantar mais rápido e cantar alto. Então quebre essa rotina do seu azulão e faça como que ele cante alto e cante muito com disposição de cantar em todo local. Banho de sol e banho de banheira com frequência nos seus azulões. Todos os dias coloque seu passarinho no sol e isso dá resistência no seu azulão. Fazer como que ele pegue ordem e fibra mais rápido. Então coloque seus passarinhos aí para fora, quebre essa rotina dele de estar só dentro de casa e não tomar um banho de sol. Isso dá resistência nos passarinhos. As árvores na natureza, elas tomam banho a barragem, tomam banho no barreiro. Isso ajuda e dá muita ordem nos seus azulões e faz como que eles voltem a cantar mais rápido. Então dê com frequência. Não é só hoje e depois há 15 dias não. Dê todos os dias se for possível. Tem sol à tarde? Coloque sol à tarde também. Um minutinho para a senhora abrir um pouquinho o bico e já retire. Isso é muito importante. Banho de sol e banho de banheira. Uma dica. Se amigue com seu azulão. Coloque tenebra para ele. Coloque alimentos que ele goste, como a tenebra, como uma semente de urtigo, uma semente de marmeleiro. Como essa semente que dá fogo nos seus azulões. Cimenta de pimenta de cheiro. Isso aqui é muito bom para dar fogo nos azulões. Pimentão. Aqui dali dá muito fogo nos azulões. Aquela semente. Forneça a semente. Se as azulões gostam da semente, tá pessoal? Da mesma forma que eu coloquei o giló aqui, descascadozinho aqui. Já comeu o giló quase todo. Coloque também o pimentão. Eles gostam demais. Isso dá muito fogo nos azulões. Isso aqui é muito bom para os azulões de vocês. Se vocês não têm de fácil acesso. Façam esforço. Vai lá na casa de ração. Você tem uma tenebrinha aí para me vender? Ou então para me arrumar aí? Você se amiga aí com seu parceiro aí? Ou então pega até com parceiro. Beleza? E faz a sua própria caixa de tenebra. Agora, se vocês querem vídeos aqui explicando como vocês fazerem as próprias caixas de tenebra de vocês, para vocês terem sucesso, caixas de tenebra de vocês, comenta aqui embaixo que eu vou trazer esse vídeo específico só nisso aqui para vocês. Tá certo, pessoal? Então isso aqui em pé, está aqui em casa. Tem demais, tem demais tenebra. Então coloque tenebra para os seus alunos. Isso aqui é muito importante. Quebra essa rotina do seu azulão de estar dentro de casa sempre. Próxima dica para o seu alunos não cantar alto. Essas dicas que eu passei para vocês, elas influenciam para o seu alunos cantar alto. Só que essa é muito importante. Porque existe milhões e milhares de passarinhos que vivem num local escuro. E por isso que seu passarinho não canta. Por isso que seu passarinho não abre canto. Então isso vai aumentar o canto do seu passarinho. Vai aumentar como que ele tenha vontade de cantar e cantar mais alto. Então coloque o seu passarinho em um ponto iluminado. Se você tem um passarinho aí que está cantando baixinho, ele está frio. Ele precisa ser movimentado. Ele precisa ser aberto para esse passarinho cantar. Esse passarinho não abre canto mais forte. Então coloque ele perto de uma janela onde tem iluminosidade nessa parede. Para esse passarinho começar a fibrar e pegar a ordem. Vocês precisam disso para os seus passarinhos abrirem canto e firmar esse canto. Então essa é a próxima dica. Todas essas dicas, elas influenciam. Só que tem outra dica que ela é bem importante. E essa dica é exatamente o passeio. Passear com seu passarinho com frequência ao redor da sua casa. Dessa forma. Pega a gaiola. Você não precisa estar no meio do mato todos os dias não. Para o seu passarinho estar cantando. Você tem que se amigar com o seu aluno. Pegar confiança e andar com ele com a gaiolinha na mão. Todos os dias de manhãzinha. Os primeiros horários antes de você ir para o serviço. Dá uma voltazinha na frente da casa. Se amiga. Você não precisa estar indo dentro de mato direto. O passarinho não está vendo fêmea não. Seu passarinho não precisa de fêmea para cantar não. Vocês tem que tirar isso da cabeça de vocês. Seu passarinho tem que ficar pronto. Sem fêmea. Ele tem que aprontar sem fêmea. Depois vem a fêmea. Se você quer puxar seu passarinho para torneio. Você precisa sim de uma fêmea. Agora se você passeia com seu passarinho em locais onde tem fêmea. Você está sempre andando com seu passarinho na frente de uma casa. Está sempre andando nos brancos de sol. Tem um ponto fixo no seu azulão. Você não precisa de fêmea. Vocês tem que tirar isso da cabeça de vocês. O seu passarinho precisa disso aqui. De passeio. Precisa de andar. Ele precisa se amigar com você. E isso sim faz seu passarinho aprontar mais rápido. Bom pessoal. E agora que vocês já sabem todas essas dicas. Seus azões vão voltar a cantar mais rápido. Vão cantar firme. Com canto firme. Se vocês seguirem passo a passo. Letra por letra. Eu passei um vídeo bem rápido aqui. Para vocês terem o sucesso. Para vocês não perder parte nenhuma. Se vocês ficarem até aqui. Eu peço a vocês que deixem o like. Para vocês não perder nada desse conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui no canal. Beleza? E compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. E nos segue nas redes sociais. Tias do Azulão Papacapim. Nas redes sociais. TH dos Coleiros. Nosso YouTube lá também. A gente tem um canal movido. Só a Coleira de Papacapim. Segue a gente lá também. Segue a gente no Instagram. TH dos Coleiros. Tias do Azulão Papacapim. Tamo junto. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, minha família. Tchau, tchau. Tchau.